policiais penais de Pernambuco, cujo movimento em busca de reajuste e melhores condições de trabalho, ao qual presto minha solidariedade, entra agora numa fase de negociação com o governo do Estado, que deve perdurar pelos meses de dezembro e janeiro. Espero que o caminho do diálogo esteja aberto para que, enfim, a categoria consiga concretizar seus pleitos. Os policiais penais querem a criação de um departamento de polícia penal, a alteração no plano de cargos e carreiras, reajuste salarial igual ao do pessoal da segurança pública, criação de um programa de saúde mental e de uma academia de polícia penal. Tenho convicção de que as negociações chegarão a um bom termo, considerando a importância e a dureza dessa atividade, nem sempre conhecidas. Os policiais penais são responsáveis pela segurança nos presídios do Estado. Trabalho que antes era realizado por policiais militares. No dia 22, próximo passado, no centro do Recife, a categoria levou suas reivindicações às ruas do Recife, inclusive com a grande manifestação, a grande passeata, saindo ali do DERB, num ato considerado democrático pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A pasta também informou, na ocasião, que pleitos da categoria serão tratados oportunamente pelo governo, que apresentou uma proposta à categoria no dia 22. Os policiais vão prosseguir com seu movimento, discutir a proposta oficial e, no dia 22 de janeiro, se reunirão em Assembleia para deliberar sobre os novos acordos e a necessidade de prosseguir ou inserir.